Oi gente, eu sou a Vicky, bem-vindos ao meu canal. Hoje para homenagear o dia de Star Wars, que é o 4 de maio, May the 4th, eu vou rankear todos os filmes de Star Wars que nós temos até hoje, do pior ao melhor. Você que assiste meus vídeos provavelmente já sabe qual é o meu primeiro lugar, mas vocês não sabem quais são os filmes das outras posições. Então vamos fazer junto essa brincadeira, comenta aqui embaixo também o seu ranking de Star Wars. Lembrando que são 11 filmes, então nós vamos rankear sim do 11 ao 1, não vou excluir nenhum dessa vez, tá bom? Só deixando claro que os filmes vão de 1977 até 2019, isso não é louco? Eu acho muito louco. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você for novo por aqui, por favor se inscreve, porque você recebe as notificações dos meus vídeos e consegue assistir todos eles, porque eu sei que a maioria das pessoas, 90% das pessoas que assistem meus vídeos, não são inscritas no canal. Então por favor se inscreve já, que me ajuda muito. Não esquece também de deixar o like nesse vídeo, se você gosta de vídeos parecidos com esse, pra eu saber, pra eu fazer mais conteúdo parecido com esse. E de me seguir lá nas redes sociais, que são no Twitter e no Instagram, principalmente no Instagram, onde eu posto novidades sobre a cultura pop, sobre o canal, converso com vocês lá nos stories, você pode me mandar uma DM se você quiser, vamos conversar por lá. Então, vamos começar. Bom, lembrando também que eu vou deixar de fora os filmes dos Ewoks, que eu nunca vi, e o Holiday Special, né? Acho que eles não são tão importantes assim, pra estar nessa lista, e já temos 11, não é mesmo? Eu ia excluir eles, provavelmente. Então vamos lá, estou aqui com o meu computador, olha esse adesivo maravilhoso que eu colei nele. Tem o sábado de luz do Luke e a Leia. Não, vamos começar com a última posição, né? Quem será? Esse é fácil. A Ascensão Skywalker. É a última posição, parabéns, porque eu não aguento. Não aguento esse filme, eu achei ele todo errado. Na verdade, a trilogia ciclo inteira, pra mim, é bem errada. Mas A Ascensão Skywalker consegue piorar tudo, porque eu achei o Despertar da Força. Ok, deu pra passar. Os Últimos Jedi também teve seus problemas, mas eu falei, pô, interessante, assim. Teve umas coisas interessantes, que eu achei que fosse ter um desfecho legal, no Ascensão Skywalker, como, por exemplo, a Rey ser ninguém. Mas, no final, ela foi Palpatine e isso, pra mim, cagou tudo. E também tem todos os outros problemas que me incomodam bastante, como a Rey saber uma cura da Força, que até o Baby Yoda Grogu sabe, então eu também não sei direito se eles vão tentar explicar isso aí. Também eles ressuscitarem, né? Sei lá, esse negócio do cara, ela morre, morre um, morre outro. A Dia de da Força, que não foi nada explicado, foi só jogado na nossa cara, que a gente não entendeu nada. Que bodega é essa? Por que eles são uma Dia de da Força? Não tem nada a ver Palpatine com o Skywalker, tipo, eles nunca tiveram conexão nenhuma. A Disney inventou que eles tinham uma conexão. E a redenção do Kylo Ren, não é mesmo? Porque eu não aguento. Eu não aguento essa redenção, pra mim. Ele podia ter sido um vilão legal, assim, legal. Porque ele já era meio chato pra mim. Mas ele podia ter sido um vilão ok, no final. Ter morrido, sei lá, lutado com a Rey mesmo. Do nada, gente. Ele se redime. Ainda tem o beijo. Nossa Senhora, esse filme vai piorando, entendeu? E eu ainda passo pano pro Rey Skywalker, sinceramente, porque o resto do filme conseguiu ser pior do que essa cena. Se você gosta de Ascensão Skywalker, comenta aqui embaixo por que você gosta. Vamos conversar, né? Civilizadamente. Posição 10, ficando um pouco na dúvida. Eu acho que vai ser Solo. Sim, eu não gosto desse sequels, mas o Solo, realmente, ele tem seus méritos. Tem ligações, né? Com algumas coisas que o Han Solo fala nos filmes. Mostra pra gente mais coisas sobre o universo de Star Wars. Que ainda... Eu até gostaria de ver uma continuação de Solo pra saber mais sobre, entendeu? Que o Darth Maul tá vivo. Que a gente só sabe por causa de Clone Wars. Mostra mais do Lando, né? Da amizade do Lando com o Han Solo. Mas eu detesto a motivação dele ser relacionada a romance, que eu acho que não tem nada a ver com o Han Solo. E da rebelião ter meio que começado ali, né? Os rebeldes terem começado ali. E o Han Solo meio que saber deles. Saber dos rebeldes, mas não quis se juntar a eles. Tipo, muah! Ele foi, teoricamente, um dos primeiros rebeldes, sabe? Não gosto muito desse filme, não, assim. Mas tem seus méritos. Tem coisas legais. Gosta de referências e tal. Dele salvando os Wookies, né? Como o Han Solo conheceu o Chewbacca. Eu acho legal essas coisas. Mas, de resto, é um filme boring, sabe? Chato de assistir. Você fica meio, ah, entediado. Tipo, aquela galerinha que aparece, que trabalha com ele, que morre. Tem uma galera que morre e tal. Você fica meio, hum, tá. E é. Nem me apeguei, entendeu? E acho interessante também que eles introduzem lá o plot daqueles sindicatos criminosos, né? Que o Darth Maul vira um líder dessa galerinha. Uns piratas loucos também. E eu acho isso legal. Eu queria ver a continuação de Solo pra ver mais isso em live action. A gente só vê um pouquinho em Clone Wars mesmo. Posição 9. O Despertar da Força. Despertar da Força. Episódio 7. Acho tão chulé também. Tão sem gracinha. Ele é meio cópia do episódio 4, né? A estrutura da história, né? A estrutura narrativa é muito parecida com o episódio 4. Mas eu acho uma boa introdução. Acho o Aurei bem introduzida. Tipo, a gente fica meio que interessado no que ela tá fazendo lá em Jakku. Que não mostra muito até. Mas eu acho que as coisas vão acontecendo assim meio do nada também, sabe? Ela do nada é introduzida também que ela é Jedi, que ela tem a força, não sei o quê. Aí o Finn parece ter a força também, mas eles meio que deixam esse plot de lado. Que até naquele filme de Lego que lançou recentemente, especial de Natal, o Finn treina com a Aurei. Tipo, a Aurei, né? Mestre. E o Finn treina com ela. Porque ele também tem a força. Só que eles deixam isso fora dos filmes. Aí a gente fica meio... Será que isso é canon? Ou não é canon? Eu quero que seja canon. É meio head canon. Mas, sei lá, Despertar da Força é meio um. Só que eu gosto do Han Solo, da aparição do Han Solo. É muito boa. Acho a morte dele ok também, porque seria um desenvolvimento bom pro Kylo Ren, mas no final caga no pau também. Kylo Ren é um péssimo personagem. A Rey também usando Mind Trick sem saber o que é Mind Trick, entendeu? Ela não sabia nem que Jedi existia direito. Ela achava que o Luke era uma lenda. Sei lá. Enfim. Ela sabe pilotar. De onde é que ela sabe pilotar? O que ela falou que ela pilotou naves lá em Jakku? Então, ok. Eles passam pano. Mas eu gosto, sim. Eu gosto também da amizade entre Rey e Finn. Shipava. Shipava, mas jogaram fora também. Na minha posição 8 fica Os Últimos Jedi, que é o episódio 8. Olha, que coincidência. Eu gosto mais do episódio 8, não sei, do que do episódio 7, do que do 9. Eu acho um filme de Star Wars bonito, diferente, fora da casinha. Porque eu acho que o J.J. Abrams, que é o diretor do episódio 7 e do episódio 9, ele não quis arriscar muita coisa, entendeu? É aquele negócio estilo Marvel, fica sempre dentro da bolhazinha e não faz muita coisa pra não desagradar, mas ao mesmo tempo ter que agradar outros fãs novos, entendeu? Aí fica aquele negócio que não... Não sei graça, sabe? Joga também os conceitos que não explica. E Os Últimos Jedi, eu acho que é fora da casinha, assim. Não gosto muito do Luke ser aquele cara, né, ranzinza e tal, porque não tem muito a ver com o Luke que a gente conheceu. Mas assim, ele tá velho, né? Então não dá pra passar um pano, tipo, e depois ele se arrepende. Mas enfim, não achei tão ruim, assim, achei engraçadinho e tal. Gosto da relação entre ele e a Rey. Queria mais treinamento? Queria. Mal aparece ela treinando com ele. A gente não sabe quanto tempo se passa, parece que se passa, tipo, um dia. E esse filme é aquele filme que nada acontece feijoada, né? Tipo, começa o filme eles fazendo várias coisas, não sei o que, não sei o que. Lá no final do filme não mudou nada. E os rebeldes estão ferrados, basicamente. O filme termina meio mal, assim. Mas pra mim, realmente sim, falando uma coisa um pouco polêmica, eu acho também a estrutura desse filme parecida com a estrutura do episódio 5, que é o Império Contra-Ataca. Porque no Império Contra-Ataca também não acontece nada feijoada. E o filme termina mal. O Luke perde a mão, né? Aquele negócio. Mas sim, tem uma grande revelação, né? Que é a revelação dos filmes do Star Wars, que é o Darth Vader ser o pai do Luke. Enfim. Mas eu também acho que, tipo, tudo em volta, assim, não acontece muita coisa, entendeu? Eles vão pra Bespin, aí dá errado, o Han Solo vira carbonita. Aí o Luke fica lá treinando com o Yoda, assim como a Rey fica treinando com o Luke, entendeu? Sei lá. Acho a estrutura parecida. Mas tem seus problemas, como sempre. Porque essa trilogia inteira tem problemas, muito mal escrita. E parece também que o Ryan Jones, que é esse diretor, ele quis fugir das coisas que o J.J. Abrams fez. E aí depois, como esse filme não fez sucesso, a Disney trouxe o J.J. Abrams de volta e aí ele ignorou as coisas que o Ryan Jones fez. E aí ficou uma misturável com o Frankenstein. Ninguém conversou com ninguém, entendeu? Parece três fanfics que não se casam. Agora a minha sétima posição fica para Ameaça Fantasma, que é o episódio 1. Lá que tem o Anakin criancinha, o Kuegon maravilhoso, o Darth Maul maravilhoso, o Obi-Wan jovenzito e a Padme jovenzita. E eu acho que esse filme também tem umas coisas boas, né? Que são esses personagens, basicamente. Mais o Anakin e aquela parte da corrida, gente. É uma coisa chata. Metade do filme, mais da metade do filme é corrida. E a gente fica meio não quero ver isso. Não queria ver outras coisas. E ainda tem o Jar Jar Binks, que é um chato de galocha, ninguém gosta dele. Uma coisa meio boba, muito criancice, uma bobice. Mas o final é bom, aquela batalha lá em Naboo. E claro, né? Duel of Fates, o John Williams maravilhoso. E a cena maravilhosa deles lutando contra o Darth Maul, né? É isso. Esse filme é meio... Ainda melhor do que os outros pra mim. Minha posição 6 fica pra Ataque dos Clones. Eu sempre fico na dúvida, na verdade, se Ataque dos Clones, se eu gosto mais do que de Vingança dos Cês. Porque eu acho que Ataque dos Clones tem seus méritos. Eu acho ele um filme animado. Acontece muita coisa nesse filme. Tem vários Jedi. Sei lá, ele começa já animadão também com o Obi-Wan e o Anakin fazendo as missões. Mas eu também gosto muito do 3. Eu acho que o 3, ele subiu mais no meu conceito ainda por causa de Clone Wars. Minha posição 6 vai pra Ataque dos Clones mesmo. Mas eu realmente gosto muito desse filme. E é aí que mostra também que o Anakin tá indo pro lado sombrio, né? Tem aqueles hints, umas dicas. Tem aquelas cenas fofas, fofas. Pouco bregas. Do Anakin com a Padmé, que eu acho fofo até. Tem aquela briga lá na arena, lá em Dionysus. Não sei se é Dionysus. Com todos os Jedi. Aí tem corta-cabeça do Django. Tem a revelação dos clones, né? Django Fett, Boba Fett. Enfim, gosto desse filme. Tem várias coisas legais nele. Agora, agora o bicho vai pegar. Por quê? Cinco aqui, gente? Eu amo. Amo todos. Olha, eu acho que eu vou botar aqui, talvez um pouco polêmico, se eu vou botar no meu quinto lugar, O Império Contra-Ataca. É, sei que o povo ama esse filme. Eu amo também. Claro que eu amo. Senão, né? Estaria na posição cinco, no caso, não ficaria na dúvida. Não sei, porque é isso que eu falei até antes. Eu acho que não acontece nada a feijoada entrar nesse filme. Tudo dá errado, entendeu? É muito bom. Claro que é maravilhoso. Mas eu acho que muita coisa dá errado. E aí, ele é meio que um episódio no meio, sabe? Tipo, ele não termina, porque ele precisa do próximo episódio pra encerrar. Gosto muito, amo. Mas vai ficar meu quinto lugar. Mas é aquele negócio, né, gente? Eu faço esses rankings aqui, e aí amanhã já mudou. Entendeu? É assim mesmo. Na posição quatro. Calma, gente. Estou na dúvida agora. Talvez eu mude. Que, que, que. Por quê? Em Return of the Jedi também tem aquela parte dos Ewoks. Aquela guerra lá. Mas tem mais cenas tão boas. Tipo, o look com o pavotinho. Que dúvida. Socorro. Mas é porque no Império Contra-Ataca também tem, né, Yoda. Tão fofo. Então tá. Vamos mudar. Vou botar o Return of the Jedi em quinto. E o Império Contra-Ataca em quarto. Eu acho que eu amo esses filmes, assim, no mesmo nível. Então é difícil saber qual deles fica primeiro do que o outro. Ai, meu Deus. Muito difícil. Em terceiro, eu vou botar A Vingança dos Sith. Estou muito na dúvida, gente. Vocês não têm ideia da minha dúvida. Mas eu vou botar A Vingança dos Sith porque eu estou num momento de trilogia prequel. Principalmente por causa de Clone Wars, não é mesmo? Clone Wars. Maravilhoso. Assista. Se você não assistiu, eu super recomendo. A Vingança dos Sith também tem o desenvolvimento do Anakin, né, da virada. Pra Darth Vader. É muito bom. Os diálogos são bons. Os mistérios são bons. O Papatini também. O Jedi descobrindo sobre o Papatini. Trilha sonora maravilhosa também. E no meu segundo lugar fica Rogue One. Que sim, é um filme da Disney. A Disney realmente fez um filme bom desses... Um, dois, três, quatro. Cinco filmes. Ela fez Rogue One, que é maravilhoso. Enquanto é sequel horroroso e solo horroroso. Nossa, Rogue One, gente. Que é isso? O que é isso? E assim, eu admito que Rogue One deve estar no meu segundo lugar, principalmente porque eu amo Uma Nova Esperança. Que vocês já sabem que é o meu primeiro lugar. Então eu acho que Rogue One, tipo, meio que encaixou tão bem. É aquele hatchcon bom, que acrescenta, entendeu? Não é hatchcon que deleta ou que esquece. Não, ele acrescenta só, entendeu? Então ele encaixa ali e é perfeito. É um filme lindo. Tem cenas maravilhosas, personagens incríveis que eu me apego em um filme. Em um filme. E eles conseguiram fazer a gente se apegar aos personagens. O final, nossa, é incrível. É arriscado, sabe? Tipo, meio que a Disney arriscou nesse filme. Diferente dos outros, entendeu? Diferente dos outros. Ela arriscou mesmo nesse filme. O filme é lindo. A estética é linda. As roupas são lindas. E ele traz de volta aquela Star Wars clássico, né? Da trilogia clássica. Incrivelmente bem. Solo não faz isso. Eu acho que Solo peca nisso. E as sequels, né? Enfim, Rogue One é incrível. Eu amo muito, muito, muito esse filme. Em primeiro lugar, claro, vocês não estão chocados. Não estão surpresos. Que é Uma Nova Esperança. Que foi o primeiro filme de Star Wars que eu vi. E eu amei. É lindo. É perfeito. Se apega também aos personagens. É tipo fofa. Deixa o coração quentinho, entende? Ele não é um filme pesado. Você também não precisa pensar muito. Mas tem, assim, o seu mérito. Tem uma coisa mais profunda ali que você gostaria de saber mais, sabe? Quando o Obi-Wan já fala pro Luke que o pai dele lutou nas Guerras Clônicas. Gente, Jorge Lucas já tinha pensado nisso, gente. Eu acho isso o máximo. Acho esse filme lindinho demais. Eu ouço a trilha sonora direto. E aí, você já botou nos comentários qual é o seu ranking dos filmes de Star Wars? Não esquece de comentar, por favor. E de deixar o seu like. Muito obrigada pelo seu apoio. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí, você já botou o seu like. E aí, você já botou o seu like. E aí, você já botou o seu like.